Olá, boa tarde. No ar mais uma edição do Repórter NBR e as notícias do Poder Executivo Federal. O texto da proposta de emenda à Constituição de Reforma da Previdência já está no Congresso Nacional. A medida fixa a idade mínima para aposentadoria em 65 anos. Ao vivo, a repórter Luana Karen tem os detalhes para a gente. Olá, Luana. Olá, José Luiz. De acordo com a proposta, essa nova idade mínima de 65 anos para se aposentar vale tanto para homens quanto para as mulheres. Entre as modificações está a equiparação das aposentadorias de políticos, servidores públicos e funcionários da iniciativa privada. Militares ficaram de fora dessa reforma da Previdência. Uma outra mudança é em relação ao tempo mínimo de contribuição para a aposentadoria, que passaria a ser de 25 anos. De acordo com o governo, as mudanças vão afetar apenas os mais jovens. Homens com mais de 50 anos e mulheres acima de 45 anos de idade terão regras de transição. E quem já tem o direito de se aposentar não vai estar sujeito a essa reforma da Previdência. Nessa segunda-feira, o presidente Michel Temer se reuniu com parlamentares e com centrais sindicais para discutir a proposta. O presidente Michel Temer coordenou pessoalmente os encontros no Palácio do Planalto. Foram duas reuniões, uma com líderes de partidos da base aliada no Congresso e outra com centrais sindicais. O governo definiu uma idade mínima de 65 anos para homens e mulheres se aposentarem. Atualmente, não existe idade mínima. O que conta é o tempo de contribuição ao sistema previdenciário. No caso dos homens, 35 anos. E no das mulheres, 30 anos. O brasileiro ainda se aposenta cedo em relação ao mundo, com a média que varia de 53 a 58 anos. Com a estimativa de vida maior, o governo afirma que não tem como manter o modelo nos moldes atuais. Além disso, o déficit da previdência social também é crescente. Segundo o governo, foi de 135 bilhões de reais no ano passado e pode chegar a quase 150 bilhões de reais neste ano. Isso considerando só o INSS, que paga os benefícios dos trabalhadores da iniciativa privada. Sem nenhuma reforma, em 2024, todo o orçamento da União só vai pagar o que são os custos fixos de saúde e educação, da folha de pagamento e a previdência. No ano de 2025, não existe mais nenhum recurso discricionário no orçamento a manter-se esta lógica. É uma necessidade. Se não fizermos isso, nós teremos problemas graves, principalmente na sustentabilidade da própria previdência. Quer dizer, eu acho que o mais importante para o aposentado, mais do que a idade onde ele vai se aposentar, é a segurança que ele vai receber a aposentadoria. Reformar hoje a previdência é a única garantia para garantir a previdência no futuro. E o repórter Paulo Lassalva, que nós vimos na reportagem, está no Congresso Nacional e é para lá que a gente vai conversar com ele para saber como será a tramitação da proposta de reforma da previdência. Por lá. Paulo, boa tarde. Olá, Zé Luiz. Boa tarde. Bom, esse assunto, Zé Luiz, está sendo discutido neste momento entre o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, centrais sindicais e líderes de partidos aqui na Câmara dos Deputados. A proposta de emenda constitucional que reforma a previdência social foi protocolada ontem mesmo à noite aqui na Câmara e recebeu o número 287. Pelo regimento da Câmara dos Deputados e do Congresso Nacional, os passos já são sabidos. A proposta tem de ser analisada e aprovada primeiro na Comissão de Constituição e Justiça. Ontem, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse que a expectativa é que isso ocorra na terça-feira da semana que vem. Depois disso, é montada uma comissão especial que vai analisar e votar a proposta. E caso ela seja aprovada nessa comissão especial, vem aqui para o plenário da Câmara dos Deputados. Como ela muda a Constituição, é uma tramitação um pouco mais complexa, tanto na Câmara quanto no Senado. Por exemplo, aqui no plenário da Câmara dos Deputados, são necessárias duas votações, dois turnos, com maioria de três quintos dos deputados em cada uma das votações, ou seja, 308 deputados a favor. Caso isso ocorra, ela segue para o Senado. Lá ela passa pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado e depois vai para o plenário, onde também são necessários dois turnos de votação, com três quintos dos senadores pelo menos favoráveis, ou seja, 49 senadores em cada votação, Zé Luiz. Ô Paula Sálvia, o que está tramitando aí no Congresso também é a medida provisória do novo ensino médio, né? Já tem uma previsão para a votação? Olha, Zé Luiz, essa é uma das duas medidas provisórias que trancam a pauta aqui na Câmara dos Deputados. Ela está prevista na ordem do dia, pode ser analisada e votada pelos deputados nesta terça-feira. Na Comissão Especial Mista, que analisou a proposta, houve algumas alterações em relação ao texto original. Por exemplo, a carga horária do ensino médio proposta pelo governo passaria de 800 horas para 1.400 horas por ano, mas na Comissão Especial foi reduzida para 1.000 horas por ano no período de cinco anos. Educação Física e Artes também foram reincorporadas como matérias obrigatórias do ensino médio, junto com Matemática, Português e Inglês. E a base curricular nacional comum proposta pelo governo era 50% de matérias obrigatórias e 50% de livra e escolha dos estudantes. Na Comissão Especial ficou 60% de matérias obrigatórias e 40% de matérias de livre e escolha dos estudantes. Essas são as mudanças que vão ser analisadas quando a medida provisória for analisada aqui no plenário da Câmara dos Deputados. Zé Luiz? Obrigado pelas informações, Paula Sálvia. Paula Sálvia falando ao vivo do Congresso Nacional. E esta edição do Repórter NBR termina aqui, mas podemos voltar a qualquer momento com outras informações ou às 5 da tarde na próxima edição. Acompanhe as novidades também pelas redes sociais. E continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. E a TV do Governo Federal.